Você sabe como era São João, na minha época, o sítio, o cara fechava uma área com palha de coqueiro, as mesas eram aquelas mesas de ferro, daquelas cervejarias, a energia do sítio. Só tinha um braço para alinhar um fio, uma correia de fio para alinhar o sítio todo, tá certo? Aí, o que era que o Matuto fazia? O Matuto, o Caipira, o Rurícula, enchia de bandeirinha de gambiarra, que eram esses pontos de luz, enchia disso tudinho. Elas já ficavam fraquinhas, que não aguentavam. Chegava o sanfoneiro, trazia um cara na azabumba e outro no triângulo. O que tocava triângulo, geralmente, era o pior que tinha na comunidade. Você não serve para nada retocar triângulo. O cara já vinha mamado, vinha só pelo de bebê. Vinha só pelo combustível. Eu ia tocar triângulo fácil? Não, eu dizia, eu tinha uns caras das bandas que ficavam putos comigo. O cara toca triângulo, eu quero saber de vocês. O cara que toca triângulo é músico? Olha, eu vou dizer que sim. Olha nada, não tapei, diga da verdade. Eu digo a verdade. Diga. Eu acho que é, ué. Ele toca triângulo, sei lá. A música. É igual recomeca. Você já viu. O alma da música. A alma da música. Deixa o carioca falar que ele tá parecendo com o Tite. A vida. Eu sou assim mesmo. Eu inventei o triângulo. Pelo que eu sei, a alma da música é o tempo. O tempo. Correto? É. O compasso. O tempo. E o triângulo, ele marca o tempo. Marca o tempo. E aí fica legal porque ele marca o tempo. O Tite tá foda. É. O Tite tá foda. É. O Titeoca. É. O Cario Tite. Eu só vou chamar de Titeoca. O Cario Tite. O Titeoca. Mas eu gosto do triângulo porque ele marca o tempo, né? Agora se eu pergunto eu a você. Em escola de música, você já viu falar em algum concerto de triângulo? Eu nunca ouvi falar. Você iria a um concerto de triângulo escutar duas horas o cara em língua, 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 língua. Iria? Não iria. Então não é instrumento também. Mas nem recorreco. Mas tira do forró. Instrumento é. Mas tira do forró. Mas aí o caba bota a guitarra. Mas vai tocar triângulo aonde? Não, não trio forró. Ah, ficou uma merda. Entendeu? Entendi. Mas isso eu estou falando de uma forma. Humorística, de uma forma de dizer. Sim, irônico. É que as pessoas não levem a sério, por favor. É um humorista, tá, gente? Sabe por quê? Hoje está uma merda. Hoje está uma merda. Se eu chegar a vocês aqui hoje e disser que tem... Não, se eu chegar hoje e disser que eu tenho interação a lactose, amanhã uma vaca acaba um processo contra mim. Ah, verdade. E você chega para ele e fala sua vaca, não faça isso. Você tem razão. Então, o que acontece é o seguinte. Esse conjunto chegava. No sítio? Não era elétrico. No sítio. Não era elétrico. Não. Tinha que ligar um amplificador daquele Giannini. Caralho. De 500 quilos. Para carregar um bicho daquele. Era pesado. Tudo de valvão, né? Aí o cara ligava lá. Porque tinha que ligar a sanfona, senão ninguém escutava. É. A sanfona tinha que ser ligada. O zabumba fazia zoado e o triângulo também. Aí o sanfoneiro, quando abria a bicha que dava a carga... No amplificador? No amplificador. Transformador não aguentava. Arriava a canela, todo mundo no escuro. De menor não podia ir para a festa. Entendi. Só ia acompanhar dos pais. Aí dois irmãos, 17 e 16 anos, iam com a mãe. Entraram na festa. Aí olhou e disse, e agora? Falta na energia. É, no escuro aqui. E o inspetor da companhia energética. Que foi para outro sítio, consertar já outro pepino para lá. E agora? Fudeu, né? É. Aí um disse, eu não vou para casa em soço. Em soço, você sabe o que é. Não vou para casa em soço. Eu vou atrás de uma gata. Entrou debaixo das mesas e era passando a mão na perna das mulheres. Você sabe, ninguém sobra nesse mundo de meu Deus. Não sobra. Sim. Ele ia passando e as mulheres dando coisa. Tem um tarado aqui, pá, naquela época. Escuro, tudo escuro. Aí quando ele... Não, era escuro o breu. De meter o dedo no olho do outro. Aí, caralho, você... Você sabia que tinha alguém que tinha olhando pelo bafo. Puta que pariu. Aí quando ele paralisou a perna de uma mulher, a mulher gostou. Não chutou ele? Não. Aí ele se atracou com ela. Puxou ela para debaixo da mesa. Tomei beijo para lá e para cá. Entrou debaixo da saia. Foi o que quis e bem quis. Disse, vou marcar essa gata. Para quando chegar a energia... Eu saber quem é. Eu saber. Lógico, lógico. Aí, à beira da saia, um nó. Porra, daquele nó cego que o nego só tira na faca. Aí saiu de baixo. Mas foi inteligente. Deixou o nó ali. Saiu de baixo da mesa. Aí estava por ali um cara com a vara. Pegou a canelinha do transformador. Trá! No lugar. Chegou a energia. Olha o cara. Bum, bum, bum. Vamos embora. É o forró. Estava o irmão sozinho. Encostado na geladeira. Aqui, antigamente, a geladeira do CITO era um tambor de 200 litros. Cheio de pó de serra. Gelo. As cervejas dentro e o jornal para conservar. Estava o irmão encochado. Estava onde, macho? Aí ele disse, homem. Estava amando. Encontrei uma gata ali que tinha tudo a ver comigo. Chegada. Eu me agarrei com ela. Eu já fiz o que eu queria. Agora eu vou embora. Cadê mamãe? Ele disse, foi tirar o nó que deram na sala dela que não sai bem contato. Puta que pariu! Me chame-o! Me chame-o! Me chame-o! Me chame-o!